Salve galera, boa tarde galera, estou passando aqui hoje para mim conversar um pouquinho com vocês Muita gente está perguntando o que aconteceu com o cabeça, a cabeça parou de ir com o bar No momento eu dei uma parada com o bar, com a sinuca, eu estou fazendo uma viagem aí a trabalho E respeito o canal, eu fiz uma parceria com o meu amigo André da tacada de mestre Ele vai ficar tomando conta do canal, vai dar continuidade ao trabalho até a gente voltar A gente tem uns projetos grandes no futuro E é isso aí galera, primeiro momento é isso, eu vou dar uma explicação para vocês Estou viajando aí a trabalho, nosso amigo vai ficar tomando conta E logo logo a gente vai estar abrindo uma live aí, vai estar fazendo uma live A gente vai estar falando um pouco da sinuca, falando um pouco de eventos, projetos Agora que está voltando ao normal das coisas todas A gente vai falar um pouco de um monte de coisa, um monte de projetos, um monte de eventos Onde a gente sabe que o primeiro evento de sinuca maior no Brasil foi eu que organizei, tive essa ideia O maior também foi eu, também tive essa ideia e graças a Deus deu tudo certo A gente tem uns projetos grandes para a gente trabalhar com a sinuca A gente sabe que a sinuca cresceu bastante Muitas coisas estão acontecendo na sinuca Mas tem muitas pessoas aí que estão entrando aí de gaiato e tem muitos que não querem ajudar Essa é a pura verdade Eu sou um cara que não estou muito de ficar criticando ninguém Não gosto de ficar me metendo em polêmica É por isso que às vezes eu preferi me afastar um pouco Correr atrás dos meus objetivos E quando a gente voltar não precisar de ficar dependendo das pessoas A gente precisar das pessoas a gente precisa Mas depender delas é o que a gente não quer que aconteça Então, vou mostrar para vocês aí que o canal aí, a gente está com o canal Vai ter vários conteúdos no canal, vai ter muitas coisas legais aí O André vai ficar responsável de levar para vocês aí conteúdos bons, com imagem boa E é isso, e no futuro aí tem uma surpresa, né? Tem projetos aí, tem apoio de pessoas, pessoas boas, né? Infelizmente, quer dizer, felizmente tem muitas pessoas que deveriam ajudar Que poderia tomar conta de algumas coisas, mas a gente não pode contar com isso E não pode ficar lamentando de nada, não Então, a gente tem que correr atrás e a gente sabe que ali é poucas que tem ali Que são verdadeiras, que é aquelas pessoas que a gente quer que esteja com a gente Então, é isso e a gente não tem que ficar lamentando nada